O Hidralise funciona? Neste vídeo aqui eu vou falar minha experiência com o Hidralise Então escuta meu depoimento até o final pra você não se arrepender Porque eu vou explicar direitinho como funciona Se serve pra todos os cabelos Então escuta até o final aqui, tá bom? E meu nome é Samara Carnel Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve Porque eu sempre venho trazendo resenha sobre produtinhos como esse Aqui no meu canal Então se inscreve logo aí pra você não perder nenhum vídeo Me segue lá no Instagram E já deixa o seu like no vídeo pra dar aquela força Eu uso o Hidralise faz um tempinho já É desde 2021 Já tá aí em 2022, né? Esse aqui é um dos que chegou agora Porque o meu olho já acabou Inclusive já tô usando também Dá pra ver que meu cabelo tá bastante liso, né? Porque meu cabelo é ondulado Ele não é liso 100% Quando chega assim, abaixo do meio Ele começa a ter umas ondinhas E eu não gosto, eu gosto dele todo reto Às vezes eu deixo porque não tem jeito, né? Às vezes eu quero deixar natural Às vezes eu quero deixar ele todo liso Mas eu prefiro deixar ele bem lisinho Porque eu gosto dele assim O que é o Hidralise? O Hidralise é um alisante de chuveiro Ele serve pra alisar seu cabelo De uma forma naturalmente Mas você pode finalizar com chapinha Ou com escova Ele é 0% formol Então ele não vai alisar seu cabelo Ele não é uma progressiva Ele é um alisante de chuveiro Aqui é um manualzinho que vem Em todos os produtos Que é bem prático Pra vocês saberem Lavar o cabelo E como usar Aqui tá falando que você tem que lavar Com shampoo De duas a três vezes Depois que você lavar seu cabelo De duas a três vezes Você vai tirar água assim, ó Não é com a toalha Não é com nada disso Você vai pegar a sua mão Vai tirando a umbidade assim do cabelo Quando você sentir que ele não tava se pingando De tanta água Você vai passar o hidraliso Aí você vai passar mecha por mecha Daqui mais ou menos pra baixo Você vai passando Como a gente faz a hidratação, né? A gente não faz assim Vai passando mecha por mecha E vai passando É a mesma coisa que o hidraliso Ele é tipo hidratante Só que às vezes de chuveiro Você vai enxaguar no chuveiro Aí você vai passar mecha por mecha Aí depois Restire todo o excesso do produto com água Seque os cabelos com o auxílio do secador Que é pra secar mais rápido E se você quiser finalizar com chapinha Ou deixar naturalmente Você pode deixar agora Com chapinha você tem que pranchar De 12 a 16 vezes Pra ele poder ficar bem lisinho Como o meu E aqui vai falar Se seu cabelo for lixo Vai ser 20 minutos Se seu cabelo for ondulado Como o meu tem que ser 30 minutos Se for caracolado É... 40 minutos Se for bem cacheado Vai ter que ser 50 minutos Então quando você compra o hidraliso Já vem com o manual Pra você não ficar perdido, entendeu? Aí aqui tem todos os tipos de cabelo Aqui tem todos os tipos de cabelo Você não vai ficar perdido E eu recomendo, tá gente? Porque esse vídeo aqui é um vídeo resenha Que muita gente lá no Instagram Viu que eu usei o hidraliso E eu vou trazer uma resenha aqui no canal Então se você gostou desse vídeo Deixa o like E eu super recomendo Agora eu vou falar uma coisa importante Pra quem quiser comprar esse produto Tem muitos sites aí Que tá enganando as pessoas Vendendo esse produto aqui Falsificado O original Que eu comprei Eu vou deixar o link aqui Pra vocês quiserem comprar Eu vou deixar aqui embaixo O link Porque o original só é Só tem um link só Não tem vários links não É um link só Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês não ir pesquisar na internet E comprar o produto falso Depois vier me culpar Então eu vou deixar aqui o oficial Quer comprar? Comprar por esse link aqui Porque é seguro E vai chegar na sua casa rapidinho Como chegou o meu Esse aqui E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Um beijão E fui E aí